E aí pessoal, tudo bem com vocês? André, bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu quero trazer para vocês aí pessoal Como você está modificando aí as fontes do seu smartphone com Android, beleza? Esse recurso só funciona em aparelhos roteados, beleza? Faça por sua conta em risco pessoal Nós vamos estar fazendo alterações no sistema do Android Possa ser que cause algum bug aí, beleza? Algum tipo de travamento Então, se você é daquele tipo que fica depois chorando porque estragou meu smartphone Então, faça por sua conta em risco Você vai mexer no sistema e você vai estar correndo risco, beleza? Aqui no meu smartphone eu estou usando o Zenfone 2 Eu já fiquei até 3 meses com ele aí Brincado praticamente morto aí Tentando recuperar até conseguir Tudo isso Procurando algum recurso novo, diferente Testando aí, às vezes não dá certo Mas aqui no Zenfone 2, aqui no meu Deu certo aí esse procedimento E eu vou estar disponibilizando para vocês aí O link do app que nós vamos estar usando está na descrição do vídeo E também na descrição do vídeo está O link aí de um vídeo meu aí Se você é usuário do Zenfone 2 e ainda não está roteado Se você quiser rotear Está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá o procedimento Vamos abrir aí Vocês já estão vendo aí o meu smartphone espelhado na tela Então vamos no recurso aí Abrir o app aí O root essenciales Que está aí na descrição do vídeo Aqui está ele Vamos dar um clique nele aqui O app abre aqui Vai abrir desse jeito Vocês podem ver que eu já estou com a fonte modificada aí Totalmente diferente O Android aí ele só dá 3 opções de fonte Mas você vai ter aqui Cerca de 700 opções de fontes aí Para você estar instalando no seu smartphone, beleza? Você só vai poder usar um, é claro, né? Mas dentre essas 700 Você vai escolher um aí São muito recurso aí, né? Então vamos lá Aberto o app você vai conceder permissão do super usuário O meu já concedi já Vamos estar clicando nesta opção aí Interface aí, ó Interface Aqui você vai Você pode ver aí Que você tem a opção aí Alterador de emoji Também já utilizei esta opção Deu certo aqui Eu modifiquei os emoji Da minha versão 6.0 do Android Para a versão 7.0 aí do Android Nougat Eu consegui modificar Eu não sei se vai funcionar em todos os aparelhos Mas o Zenfone 2 funcionou legal E aqui está o instalador de fontes, beleza? Quando você abrir o instalador de fontes Ele vai ter uma opção aí Para você instalar todas as fontes Então você vai clicar nesta opção aí E você está vendo aí Baixar todos Então você vai clicar nesta opção aí Baixar todos Após ter baixado As fontes vão ficar disponíveis Beleza? Para você estar instalando Então Você vai escolher uma fonte aí Eu vou estar escolhendo uma aqui Uma diferente aí Para vocês verem Para funcionar Eu vou escolher Deixa eu ver aqui Eu vou escolher esta aqui Pessoal Aladim Beleza? Uma fonte diferente aí Está diferente da que eu estou usando Vou escolher a fonte Aladim E aí vai aparecer esta opção Estas quatro opções Eu vou clicar na opção instalar Beleza? Quando a opção instalar Vai aparecer isto aí Você clica em instalar Ele vai aparecer esta propaganda Você fecha E pronto A fonte ela foi instalada Agora você sai do app O meu smartphone já reiniciou Pessoal Se o seu não reiniciar Sozinho Você reinicia Beleza? E quando você for reiniciar Às vezes Ele vai As fontes Elas vão sumir Beleza? Ela vai desaparecer Vai ficar tudo em branco Aí o quadradinho Quando você clicar Apertar aí no botãozinho Do seu smartphone De ligar e desligar Para reiniciar Ela vai ficar toda em branco Então você tem que ter memorizado Aí qual a opção Que você vai dar E o OK Para que ele reinicie No meu Às vezes Quando ele não reinicia Sozinho Ele Eu fico nessas opções Então está aqui Meu smartphone já reiniciou Eu vou soltar espelhando aqui Pronto pessoal Eu já consegui aqui Espelhar o meu smartphone E vou mostrar agora A fonte que realmente Ela modificou Vocês podem ver aí já Fonte modificada Aqui Abriu as configurações Então vocês podem ver que Eu consegui modificar aqui A fonte Beleza pessoal? Então O procedimento é esse aí Beleza? Eu espero que vocês consigam também Se tiver coragem de fazer Se não tiver não faça Viu pessoal? O link está na descrição do vídeo Se você não for inscrito ainda no canal Inscreva-se E se você Quiser dar aquele joinha Aquele like Beleza? Eu agradeço aí Para fortalecer o nosso canal Então É isso aí Até o nosso próximo vídeo Valeu Um forte abraço a todos E aí Obrigado.